é bom rapaziada agora eu vou colar aqui na best também tá tendo um saldo né rapaziada o primeiro saldo deles e esse aqui já vamos começar aqui ó 5,99 rapaziada essas t-shirts aqui tudo não aquela dele tá 9,99 então é desse lado para cá regata regata tá tendo 7,99 por que que não tá 5 mano pô mano esses caras também trola muito velho mas se liga 7,99 mesmo assim rapaziada 7,99 tá um bom preço 7,99 uma t-shirt bem bonita mano aqui já é mais nossa pegada né rapaziada o uva ó 5,99 isso aqui é top ela tem a gola média e ela é tipo camisa tá ligado tem uma dessa aqui preta na época eu comprei foi se eu não me engano 15 ou foi 10 olha pra esse que tá agora mano 199 esse preto aqui tá massa Warehouse Warehouse aqui armazém gate 4 oh tá massa esse aqui vou levar eu tá quanto 7 aí me dá é nóis esse aqui também tá massa 7,99 5 aí tem mais aqui em cima ó pô foda aqui não dá pra mostrar direito ó aí tem mais rapaziada pô mano esse aqui é uns trechos bem da hora mesmo oi esse aqui é dos barbers, coisa que tá embaçada, tem umas calças aqui rapaziada, já tá R$19,99, tá bem brava mesmo, se liga, R$19,00, R$12,00 ali também, deve tá um bom preço, tem umas aqui também de anime, esse aqui é do que? Não tô lembrando quem é esse bicho aqui, acho que eu não quero assistir desse cara aqui, ó tem esse aqui também, esse aqui é do que é dos Hunter, não, é do Hunter vs Hunter, ó tem uma preta aqui ó, water, cool water, uma coisa assim, fresh and cool, olha lá ele, tem mais aqui, mano, muita t-shirt mesmo rapaziada, se pais vocês estão R$9,99 lá, R$9,99, e tem mais aqui embaixo também rapaziada, olha lá, tem regata de praia, Olha esse aqui, velho, rocona mano mano, olha o R$9,99, tem mais essas aqui também rapaziada, da 4ª R$15,99, mano, tá mais barato que Nazar aqui velho, olha esse aqui ó, tricolzão aqui bruto, Tem mais essa do que tem R$12,99 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 Agora essas aqui Tudo R$19,99 rapaziada Larga com Nosso pique Olha esse Essa daqui tá massa R$19,99 rapaziada Essa aqui também tá embaçada Essa aqui também Aí tropa também tem mais esse daqui Parece carpe aqui rapaziada Tem ela beige Essa aqui Retom Finalmente não Geste o meu tamanho dessa Essa é R$38 Caraca A preta Tá top Preto tem esse meio verdeado aqui Tem esse aqui com grafite Tem mais bermudas aqui também rapaziada R$12,99 Se liga nesse marrom aqui R$25,00 Eu comprei ele Esse preço aqui é um preto R$25,99 rapaziada Bom rapaziada Voltando aqui para as bermudas Os bermudadinhos R$12,99 Quanto tá as bermudas R$12,99 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 Futebol, tá ligado Traz dela Ali a tropa ali Aproveitando salda Os mano aí Tão aproveitando salda Tá ligado Mano Tão escolhendo tudo Bem brabo mesmo Bom rapaziada Tem mais calçadinhos aqui Ali diz que tá tudo a 15 Realmente Alguns que Estão com o preço certo sim Nossa Essa coisa aqui R$12,99 Tem lá mais clara Branco Tá bom rapaziada Aqui não me conta Que passei 20 Bom rapaziada Também tem moletom Aqui dá R$12,99 E aqui rapaziada Tem vários mano Se liga Olha as cores Olha isso daqui Olha isso daqui ó Esse daqui tropa Aqui tem capuz E coisa Tem o bolso também lá R$12,99 Tropinha Mano Tá valendo a pena Demais rapaziada Bom Não sei como é que vai ficar R$12,00 Está 15 Mas deve estar 12 Olha isso daqui Olha isso aqui ó Olha isso aqui ó Você liga Tem um best também Aí tropa tem mais calça aqui também Só que isso aqui já está nos tamanhos limitados Só as bravinhas tá Acho que o máximo de tamanho que vai ter aqui é 30 e 38 rapaziada Ah tem ó 40 aqui Acho que tá lindo Acho que tá lindo Se liga Isso aqui tá bem na moda né Principalmente aqui né Só que isso aqui não tá na promoção não Tem branco R$19,99 E preto E aqui tem as calças Dá pra fazer o conjuntinho tá ligado Cartaria As calças tá feitas A 25 Tropa Isso aqui são as jaquetas que ficaram do inverno né Elas estão nesse precinho aqui ó Continuando Essa aqui é top Essa preta aqui também Acho que eu tenho um reels aí Prova nessa jaqueta aqui No preço normal Que elas estão Esse preto aqui tá da R$15,99 rapaziada Tropinha peguei Ixi vai dar nem pra ver rapaziada Mas eu peguei esse daqui ó Vou experimentar aqui Ele tá acho que R$15 Tropa Da hora hein Ah rapaziada Se liga nesse que eu encontrei aqui ó NFL Tropa Tá quanto R$19,99 rapaziada Top Ai Tropinha aqui que eu encontrei Mano eu peguei uma dessa aqui na China Ô véi Tô na raiva quando isso acontece Eu falei que eu peguei uma dessa na China E aqui tem dela Só que essa é diferente Tem essa cinza aqui Tem preto Esse aqui também Tá na hora Também tem essa t-shirt aqui rapaziada Tá bem brava Ele tá bem bravo ó R$15,99 Três dela tem Golf GTI E tem outro aqui da Ford Mustang R$17,99 Pai não tem nada Rapaziada se liga nesse tênis aqui também Bem da hora Bem da hora ele E que ele vê Tropa Então Tropinha Esse daí foi o vídeo na Bershka Essa é uma das lojas que eu acho assim A pegada mais over A mais grip que tem Espero que você tenha gostado aí do vídeo na Bershka Eu mostrei as peças mais bravas pra vocês Que tão com desconto também né rapaziada Bom espero que vocês tenham gostado Já sabe deixa o like, se inscreve E comenta muito né Tropa Qual é a outra loja que vocês querem ver Se as lojas assim De fast fashion E é isso rapaziada Deixa o likezão É nóis Falou Valeu Fui